Já não sei se o que sinto é amor ou atração Tem um jeito esquisito de amar esse meu coração Na ausência eu sinto saudade, na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão? Na ausência eu sinto saudade, na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão? Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação, não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação, não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Será amor ou será paixão? Será amor ou será paixão? Agora é com você, franqueia Deixa comigo, pirralha Você quer matar papai zoião Você quer me destruir me ferindo Eu quero é ficar contigo E amar-te em toda minha vida Essa que vai especialmente ao meu irmão Chico Hilário É o cabra mais desmantelado do Piauí Tem oito filhos e cada um uma mulher Tem que pagar a atenção também, hein seu cabra? Você me encontrou Você me encontrou Me fez assim viver Com todo seu carinho Eu quero amar você Assim como as estrelas Seu sorriso é o céu Eu quero é com você Sem você não sei viver Agora me abadona E me diz que não me ama Sem você não sei viver Sem o calor da nossa cama Você quer matar papai zoião Você quer me destruir me ferindo Eu quero é ficar contigo E amar-te em toda minha vida Você quer matar papai zoião Você quer me destruir me ferindo Eu quero é ficar contigo E amar-te em toda minha vida Você quer matar papai zoião Você quer me destruir me ferindo Eu quero é ficar contigo E amar-te em toda minha vida